Fala galera, quem fala com vocês é o Noob, estamos de volta aqui para a nossa gameplay de Call of Duty, continuando a nossa campanha aqui e vamos dar continuidade a nossa missão de furtividade. Estamos aqui com o Rousseau, fazendo o papel de agente infiltrado, agora temos aqui uma P08 com silenciador, já fomos descobertos, já sabem aqui no meio dessa parada toda nazi que somos um infiltrado, matamos o Caba da Peste lá na porrada com o Kali, será que melhor era aquilo? E agora todos estão atrás da gente, nossa missão aí é, cadê? Colocar explosivos no Portão Norte, então vamos lá, vamos seguindo aqui, cadê? Vamos na moralzinha, o que eu tenho que fazer? Moleque, vamos lá então, nossa, tá cheio de nazis, vamos tomar cuidado, dá para a gente abrir as janelinhas aqui, mas eu já vi que tem uns caras ali dentro, só que a gente consegue pegar, aí, pegar esse cara aqui agora, que ele virou de costa, vamos lá, vamos lá, na furtividade, baixa silenciosa, faquinha, xablau. Vamos continuar silenciosa, vamos deixar a metraca do cara aí. A mesa de bilhar ali, sendo lavada, eita, 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 eita. O que foi isso, moleque? Nem vi que tinha um cara aqui, meu Deus. Beleza. Momentos de tensão, rapaziada. Cadê? É embaixo ou é embaixo? Ó, dois caras passando ali. Deixa eles passarem, deixa eles ir embora, beleza, momentos de tensão. Resgate o Fischer, opcional? Claro que nós vamos resgatar, o cara é drodinho. Como é que eu resgato ele? Por aqui? Eita porra, fodeu. Não é aqui não, deve ser aqui dentro. Ó o Fischer aqui, ó. Bora, Fischer, é nóis. Obrigado. Estarei aqui se tiver problema. Beleza. Resgatamos o Fischer aí, cumprimos nossa missão secundária. Ih, mano, que merda. Que merda. Ih, já era. Os caras descobriram. Ó, o Fischer passou a milhão ali pra dar cover. Nossa, mano. Bora, 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 bora. Chave utilizada. Cadê? Merda. O que eu faço? Vamos subir aqui, velho. Pô, não era pra acontecer isso, velho. Ah, cacete. Toma essa briga, Doc. Ai, cuzão. Aí você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim buscar esse memento aqui, ó. Cadê? Você que tem esse memento. Pronto, 14 de 13. Ih, não deu nem tempo. Ó, ainda atirei no cara. Bom, então vamos lá. Morremos, mas pegamos o memento. Conseguimos pegar aí, ó. 2 de 13 encontrados. Vamos voltar agora pra... Resgatar aqui o... O Fischer. Nosso parceiro aqui, o nosso informante que ajudou. Então aqui, ó. Balasso no crânio. Vamos liberar ele aqui. Our best Fischer. Cadê? Agora vamos ficar ligados que foi esse cara que saiu daqui que alertou a gente. Na hora que a gente passa, parece que ele vê. Olha lá, muito exposto. Vamos ficar aqui dentro. Cadê? Na hora que ele passar, a gente pica a faca nele. Beleza, o cara entrou. Vambora, vambora. Abaixadinha aqui. Ele entrou ali no banheiro. Sei lá que merda é aquilo. Vamos rapidinho na furtividade, como deveria ter sido. Olha lá, tem um cara passando. Cadê? Vamos... Pra onde tá o objetivo? Pra cá. Então vamos subir aqui e a gente dá um jeito... De... Sei lá. Fazer o que tem que ser feito. Aqui foi onde a gente pegou os mementos. Tem um cara ali. Vamos subir de novo. Será que é pra subir? Não, não é pra subir. Deixa o cara lá. Vamos sair aqui pela... Pela varanda. Será que dá? Então vamos subir aqui. Aí, beleza. Eita, moleque. Cheio de nazes. Estamos aqui de novo. O cara tá morto. Ué? Eu entendi. A gente deu a volta, é isso? Ah, velho. O portão era onde a gente tava. Como não somos animais. E aí, cadê? Será que o cara vai aparecer de novo? Bom, beleza. Cadê? O que tem aqui? Tem um cara aqui. Vamos dar a volta, então. E... Baixa, silenciosa. Faquinha, caneta. Explosivos. Plantados. Agora... Eita, agora eu preciso de um no portão sul. O que a gente vai fazer? Vamos continuar na furtiva, né? Vamos tentar ir por cima de novo. Cadê? Toma cuidado pra não ser visto. Tinha um cara aqui, transitando por aqui. Vamos tentar sair pela varandinha de novo. Fazer um estrago lá por fora. Sem ninguém ver a gente. Ih, mano. Voltou. Vou manter a milha na cabeça dele aqui, só por segurança. Mas... Já era. Não vou catar metrã. Cadê? Dá pra abrir aqui? Não dá pra abrir em lugar nenhum. Então, beleza. Limpamos o caminho. Vamos lá pela varandinha. Seguir o nosso caminho. Cadê? Vamos sair pela porta. Já tá aberta, né? Cadê? Vamos aqui. Onde tá o nosso objetivo? Lá no portão sul. Olha os caras correndo. Meu Deus, velho. Vou ter que atravessar o campo de nazistas loucos. Ah, aqui. Será que... Peraí, deixa o cara passar batido ali. Porque, né? Não podemos dar esse mole do cara ver a gente. Então vamos aqui na moralzinha descer aqui. Perdemos um pouquinho da nossa energia. Bem miséria. Nada que vai comprometer a missão, eu acredito. Eu acho que tem um cara ali. Vamos manter a mira na cabeça dele, só por segurança. Mas não tivemos problemas. Facosa no pescoço, moleque. Vou pegar aqui um medkit. E vamos continuar aqui na nossa caminhada silenciosa até o portão sul. O que é que tá falando dessas groselhas aí? Bom. Descer aqui. Todo mundo tá de costas. Abaixadinho pra não fazer barulho. E aqui estamos com a nossa Rousseau. Toda muito louca. Subindo as varandas aqui. Estilo Spider-Man. E aí, moleque. Cadê o nosso objetivo? Está ali, ó. Então aqui é o nosso ponto de saída. E aí, esse maluco não vai entrar, não. Uma grande costa. Vou ter que meter a bala mesmo. Não vou arriscar, velho. Não sei se tem alguém aqui. Ó, tem mais um cara ali. Vamos subir. O que tem aqui? Nada. Fechado. Então o nosso único caminho é pra baixo. Vamos já nos levar desse infeliz. Será que tem mais alguém ali? Beleza, o cara não viu a gente. Entramos aqui. Não sei o que é isso. Vamos explorar. É uma sala, velho. O que tá rolando aqui? O que tem aqui pra nós? Será que é só uma forma da gente desviar o caminho? Pra ficar mais fácil? Se esconder, acho, né? Talvez. Bom, nada de interessante por aqui. O objetivo é pra esse lado. Então vamos ter que matar esse cara mesmo. Miolos estourados. Cá estamos. Objetivo ali. Será que tem alguém aqui? Tem um cara aqui. É um só, será? Se for um só, a gente já derruba agora. Opa. Passando um ali. Mas é isso aí. Morreu o Playboy. Já era. Matamos ele só por segurança. Vamos lá. Botar aqui os explosivos. Então é isso aí. Noite silenciosa. Acabou de aparecer aqui o troféuzinho pra mim. Bar. Essa metranca era boa. Eu lembro dela. Eita. Eu lembro dela dos outros jogos. Então é isso aí, molecada. Comam chumbo. Essa sim é uma metranadora que mata. Cadê? Cadê? Temos aqui. Oh, temos M1, moleque. Vamos de M1 aqui, né? Porque nós é bruto. Quem é esse cara? Inimigo, inimigo. Morram todos. Morram todos. Vamos lá, avançando, avançando, avançando. Sentando o balaço grosso. Todo mundo aqui, o German. Doidão. Olha, tem uma mulher ali também. Margo. Ih, mano. Todo mundo vira. Toma. Moleque. O cara pisou na minha cara aqui. Tomou. Olha, arranquei o capacetinho, velho. O maluco não morreu, velho. O que é isso? Vamos aqui pela traseira dos caras, então. Vou pegar. Olha, aqui, olha. Toma. Toma. Morreu. Toma um tirinho pra sair mancando. Pra morrer agora. Vamos lá, vamos avançar. Vamos picar o dedo em todo mundo aqui. Ei, vamos para o nosso, moleque. Está arremessando granada. Arremessando granada aqui. Vamos usar o magic kit. Cadê? Beleza. Tudo tranquilo. Vamos avançando. Nossa, caralho. Vamos lá, cadê? Não vejo ninguém. Olha, mano. Que cenário bonito, velho. Que da hora. O gráfico está bem legal. Me impressiona em toda hora com esse jogo. Puta merda. Vamos avançar aqui. O que é que dá pra descer? O que é isso? Ai, que legal. Dá pra descer. Vamos descer. E aí a gente sobe aqui. Pega os caras na surface. What the fuck? Ó, tem logo uma medidinha. Eita, eita. Fique surpreendido. Vamos usar o kit de primeiro... Ih, mano. Fiz merda em descer essa escada. Bom, já voltamos aqui então do ponto da escada. Não vamos descer novamente. Tem muitos Germans doidos. Ó, os caras que estão em cima do prédio ali, dando uma força pra nós. Morre. Bora, bora, bora. Avançando aqui pela lateral. Pelos flancos. Ó, os caras chegando lá no... Toma um, toma dois. Toma um. Ó, o cara já tem munição pra nós. Beleza. Não precisamos por enquanto. Vamos carregar aqui. Temos muitas balas. Passa um chover balas. Mano, bom, tá tenso. Vamos atravessando aqui, ó. Avanço pela ponte. Pode ir lá. Beleza. Ai, mas não morreu, velho. Debruçando aqui. Pô, preciso colar ali na escadinha ali pra pegar o medkit que eu lembro que tinha, hein? Franco atiradores na boa missão. Primeiro piso. Franco atirador, franco atirador. Deita aqui, deita aqui. Bum. Beleza. Os caras passando por medo ali. Meu Deus. Mano. Arremessando granada. Arremessando granada. Ninguém abaixado. Beleza, fumacinha. Agora ninguém mais do nós. Vamos avançando aqui na tranquilidade. Olha lá, cadê? Só tô vendo as perninhas. Eita, eita, eita. Volta, 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 volta. Ih, merda. Ih, mano. O do medkit aí, velho. Zuzman, cadê? Cadê o Zuzman? To aqui! Isso aí. Medkit, muito obrigado. Ó o Adenoide aqui, ó. Pega a munição, Daniel. Pega a munição, Daniel. Estou aqui! Bora, 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 bora. Mentira daqui! Vou arrastar o cara, vou arrastar o cara. Arrasta o cara, arrasta o cara. Vai, mano. Não fui rápido! Cadê? Cadê o outro? Morreu? Ih, mano. O cara sentiu um ódio aqui. Bom, beleza. Pegamos a munição do cara ali, aparentemente. Apareceu a notificação em cima ali. Puta merda, dois tiros e eu errei ainda. Vamos avançando na fonte. Passam eles comer chumbo. Usei o medkit aqui porque tá necessário. Vamos avançar, vamos avançar. Segurou isso aqui. Ó, ó. Ih, errei. Vamos lá, vamos lá. Avançando, avançando. Ó o cara aqui, ó. Cadê? Eita, vamos lá. Cadê? Cadê? Olha ali, mano. Eu nem vendo, ó. Avance! Avance! Tem que entrar bem em tranca. Vou carregar. Nossa, mano. Tá atirando que eu morri pra explosão. Bom, vamos torcer agora para o carro não explodir na minha cara outra vez, né? Cadê? Vamos colar aqui com os outros, mano. Vai. Você foi lá no primeiro piso. Ninguém. Tem um cara na minha tranca ali, ó. Agora não tem mais. Cadê? Cadê? Olha o outro aqui, ó. Tenho munição pra você, soldado. Tem um burralho! Ó, agora veio... Eita, eita. Eita. Usou o medkit. Ó o cara ali, ó. No crânio! Moleque, a bala tá comendo aqui e tá difícil, velho. Eu vou precisar usar o medkit. Olha o que eu achei. Nossa, rapaz. Sniperinha. Vai, vai, vai! Vamos usar essa MG aqui? Vamos com certeza. Deixa eu só usar o medkit aqui. Morri. É. Não deu nem pro cheiro. Puta merda! Vamos pegar aqui, vamos trocar a nossa barra por essa lente aqui. Seis vezes. Devolve pra eles lá, caralho. Vai! Ótimo, tiro no alto. Tenho munição pra você, soldado. Tem munição pra mim, né? Beleza. Calma, mano. Nós vamos chegar no bagulho. Só aguenta emoção aí. Cadê? Eu não estou rindo os tiros. Olha lá. Toma. Eles estão diminuindo. Continue atacando. Toma. Temos que nos encontrar com o Crowley e estabelecer posições defensivas. Os alemães lutaram com tudo que tem pela guarnição. Mais um mementinho aqui, ó. Pra você que está colecionando também. E é isso aí. Já foram os três mementos da fase. Vamos lá. Poxa, agora eu vou catar. Enquanto com o Crowley eu acho que vou pegar a minha tranca de volta, né? Tamo aqui. Beleza. Uma sniper e um rifle. E a nossa MGzinha preparada para o abate. Vamos carregar aqui. E chegar pesado. Vambora. Mano, mata esses caras tudo aqui, velho. Ah, matar combatentes armados não será tolerado. Que merda. Bom. Bem mole. Bom, pelo menos que a gente voltou daqui. Vamos lá. Rapidinho a gente chega. Vou carregar aqui. As habilidades do Pearson já estão prontas para ser usadas. Ele que vai mostrar para a gente onde estão os inimigos. Vamos usar ela rapidinho ali. Bora, Pearson. Crowley. Crowley. Cadê? Então vamos preparar as defesas, meu moleque. Livere o prédio. Vamos lá. Tamo com o armamento pesado, mano. Só vamos. Caralho, vou ter que entrar de 12, moleque. Aqui, pegue isso. Rousseau, atire fumaça lá. Liberem o saguão e depois limpem o prédio. Reforçam os inimigos a caminho. Ok, faça isso. Já se escondei aqui, velho. Já matei um cara na 12. Deixa eu ver. Que arma que eu larguei para trás? Ih, larguei o rifle. Beleza. Caramba, moleque. Dei mole. Mas gostei dessa 12 aqui, hein. Brutalidade. Ah, mano. Como assim, velho? Dei um tiro de 12 na cara e o maluco morreu. Olha lá. Os caras veem nós e eu não vejo os caras. Puta merda, velho. Aqui, pegue isso. Rousseau, atire fumaça lá. Liberem o saguão e depois limpem o prédio. Reforçam os inimigos a caminho. Ok, faça isso. Bom, estamos aqui novamente. Vamos picar bala aqui geral. Não cabe nem saber. Não estou nem vendo, mas ó. Tem um movimento ali e é bala. Cozinha na granadinha. Olha lá, olha lá. Da onde? Me diz, da onde? Impressionante, cara. Porque o cara me vê de longe e eu não vejo. É, foda. Agora está limpa, né? Agora... Puta merda, que raiva, velho. Beleza, vai. Vamos lá, então. Cadê? Vai lá, moleque. Assustei aqui, hein? Dá um... Preciso de um kit. Dá um kit aí. Ó, o maluco tomar várias balas e não morre. É impressionante. Mano, eu estou atirando sem ver, velho. Essa é a real. Não queria dizer nada não, mas... Vocês estão assistindo aí, não tem o que dizer, né? Tem que esconder. Olha lá. Ok. Ah, olha quantas caras aqui, ó. Com lente, não sei das quantas. Mano. Vão se render? Vão se render? Vamos lá, vai. Vamos render os caras. Ação heróica. Aí, bom. Beleza, cadê? Uma de duas. Beleza. Oh! Balinhas. E aqui nós temos o quê? Car. Molotovs? Onde tem molotovs aqui, papai? Molotovs? Molotovs, rapaz. Segura e bora pegar o computador molotov. A cidade inteira está resistindo. Estamos quase lá. Ó, várias caras aqui. Cadê? Eles estão jogando fumaça na rua. É, mesmo aqui, ó. Segura e patrocar. Car 98K, lente seis vezes. Lá vem eles. Lá vem lá. Dê neus, mire no motorista. O restante aguarde até que estejam no alcance. Cadê? 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 Metralhadoras, abri fogo. Metralhadoras, abri fogo. Bora. Mantenham os longe da ponte. Longe da ponte. Vou matar todo mundo, então. Cadê? Toma, moleque. Ó o cara entrando na ponte. Você é louco, moleque. Tem o seu kit de primeiros socorros. Sai da minha casa. O cabulho é meu, mano. Toma. Nossa, mano. Sem focos. Meu Deus. Vai tomar o quê? Molotovs. Ele lança chamas. Lançando granada. Não, velho. Não, velho. Molotovs. Não, velho. Molotovs. Ave que chega lá? Não. O que nós faz? Vamos usar o sniper, então. Vamos estragar todo mundo aqui. Cadê? Tem sniper lá, velho. Estão chegando muito perto. Inimigos à frente. Usem seus molotovs. Vai, moleque. Molotov. Então, molotov, então. Vou pegar mais aqui. Semilagartas atravessando a ponte distante. Cadê? Semilagartas atravessando o quê, mano? Ah, mano. Todo tiro. Olha lá. Cadê a torreta do semilagartas, mano? Cadê, velho? Aqui, ó. BIM! Toma o molotov. Toma o molotov. Toma o molotov. Toma mais um. Arremessando granada. É open. Cadê? Vamos lá. Pega mais. Mano, dá um onde? Só me diz. Ah, ali, ó. Dá mais aí, Zan. Mano, dá um onde, velho? Ó, não tem ninguém na metranca ali. Não tem ninguém na metranca ali. Granada! Vai, vamos dar molotov também. Foda-se. Olha isso, velho. Granada! Ai, velho. Eu sou imbecil. Meu Deus do céu. Onde está essa merda? Ali, ó. Toma o molotov pra vocês. Cadê? Dá pra ver aqui? Tá demais. Então... Nossa, arranquei o capacete. O cara morreu? Não morreu. Óbvio que não morreu. Por quê? Por que que não morreu? Mentiroso. Ixi, mano. Bora, moleque. Então corre, vai. Corre, 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 corre. Checkpoint alcançado. Bora, 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 bora. Pega aquele Panzer Shrek e acabe com aquele semi-lagarto. Semi-lagarto. Mas que nominho meia boca, né, velho? E... Bum! Cacalaca. Gostei disso. Eles estão recuando. Recu, recu! Isso, recuem. Recuem mesmo. Fizemos eles recuarem. Recuem, recuem. Ó, os caras gritando, viva lá, resistência. Vamos reunir com o pelotão. Ó, o Pearson ali. Vamos lá, então. Vamos dar um sprint aqui. Estamos chegando no final da missão já, né? Fizemos a ruaça toda aí. Excelente trabalho, rapazes. Exemplar. Conseguimos. Forças de compra entrando na cidade. Parece que talvez tenhamos champanhe e caviar, afinal. Ei, Daniels, ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara. Só falei aquilo pra aumentar seu moral. Agora ele confessa. Todo piadista, né? Cidade das luzes. Olha, todo mundo tomando um sustinho aí, achando que ia rolar mais um tiroteio. Não há mais volta. A França reconquistou Paris. Isso não acabou ainda. A guerra não terminou. Vamos, Pearson, que aproveitem o momento. É pra isso que o Burner serve. Pearson sempre sendo o merdão do rolê. Então aí. Não vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris. Muito bem. Palavras aí de Daniels. Na missão Liberação, conseguimos reconquistar Paris aí, nos nazis. Liberamos aí Paris para os franceses novamente. Então é isso aí. Vamos continuar aqui ver a cutscene. Vamos ver os mementos que a gente pegou. Cadê os mementinhos? Aqui, ó. Todas as fases com os mementinhos aí pegos. Garrafa de bebida. Cartagem de propaganda. E é uma medalhinha alemã. Então é isso aí. Terminamos a nossa missão de liberação. Próxima missão aqui, Dano Colateral. Já estamos chegando perto dos Países Baixos aí. Dá pra ver ali no mapa. Bom, se você assistiu até aqui, vou pedir pra você deixar seu like, pra você deixar um comentário legal aí. Deixa o feedback, me diz o que você tá achando da série. Se inscreve se você não é inscrito. Ativa as notificações. Compartilha com a galera aí pra acompanhar o canal também. Acompanhar a série de Call of Duty aí que tá muito legal gravar. Dificuldade veterano, tá dando um trabalhinho aí. Tô dando uns rage. Bem divertido, né? Aquela maravilha. E não se esquece de passar lá nas redes sociais do canal também. Instagram e Twitter estão aí na descrição. E a loja Electro Store também. A página do Facebook deles tá aí na descrição. Passa lá, acessa, conversa com os caras, bate um papo com eles no chat. Pega o cupom desse vídeo, compra um jogo lá com 10% de desconto. Dá uma olhadinha, conversa com eles, vê tudo bonitinho. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.